Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre, João Carlos Machado Filho, também conhecido como Machadinho. Lembrando você de casa que o programa é de utilidade pública com muita prestação de serviços. Então se você tem alguma dúvida sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo, questões tributárias, não fique com essas dúvidas, mande a sua pergunta para nós. Você pode mandar para o nosso e-mail que é consumidorempauta.com.br e também pode mandar pelo nosso WhatsApp, DDD 051-985-946-773. Não fique com a dúvida, mande a pergunta para nós. E o assunto de hoje vamos falar sobre direito do trabalho, um assunto que tem muita audiência e gera muitas dúvidas, o pessoal manda muita pergunta aqui para o consumidor em pauta. E quem está conosco aqui hoje é um especialista, uma fera no tema de direito do trabalho. Doutor Paulo Dias, seja muito bem-vindo. Tudo bom, João? Como é que está? Tudo bem. Um abraço para o pessoal de casa, sempre uma satisfação retornar ao programa. Bom, então já vamos para a nossa primeira pergunta do dia, que é do nosso telespectador Nilson, da cidade aqui de Gravataí. Ele faz a seguinte pergunta, tem um amigo que trabalha com carteira assinada em um restaurante há mais de sete anos. Ele faz hora extra na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no domingo. No sábado e na segunda ele não trabalha e nem é remunerado. Nesses sete anos nunca recebeu férias e nem décimo terceiro. Agora ele quer trabalhar em mais dois lugares. Procurou a dona do restaurante para fazer um acordo, mas foi informado que não tem direito e que era só um trabalhador extra. Hoje ele ganha R$ 100 por dia e trabalha das 9 às 14 horas. Este programa é sensacional. Parabéns. Muito obrigado, seu Nilson. Seu Nilson, como no início da pergunta o senhor mesmo disse, esse seu amigo trabalha com carteira assinada. Ou seja, o não pagamento de férias acrescidas de um terço mais o décimo terceiro, a empresa já está completamente errada. Como a quantidade de informações que o senhor nos trouxe, ela é muito limitada, existem várias possibilidades, no caso do seu amigo. Por exemplo, pode ser um trabalho por contrato intermitente. No caso do contrato intermitente, que também o trabalhador recebe uma carteira assinada, ele tem um vínculo, o trabalhador recebe sobre os dias trabalhados. E mesmo assim, nesses casos, ele tem direito a férias e décimo terceiro, proporcional ao tempo trabalhado. Só que normalmente o contrato intermitente não tem dias fixos. Eles são dias variados de acordo com a necessidade da empresa. Pode também se tratar de um caso de jornada de trabalho por tempo parcial. Então, existem trabalhadores que podem fazer até 26 horas por semana, podendo fazer até 6 horas extras por dia. Então, existem várias possibilidades. Mas, qualquer delas que seja, o patrão está errado. A empresa tem que pagar o décimo terceiro, tem que pagar férias proporcionais com o terço. Então, numa futura ação, na justiça do trabalho, o seu amigo conseguirá buscar as seguintes verbas. Horas extras, férias acrescidas de um terço em dobro, por não ter usufruído as férias. E outras verbas, como o DSR, enfim, que provavelmente a empresa pode não ter cumprido. Bom, então, tem todos os direitos como funcionário normal, né? Bom, tem uma pergunta, um telespectador anônimo. Ele faz a seguinte pergunta. Quem trabalha como técnico de luz e som em teatro? Funcionário contratado, realizando trabalho em altura acima de 2 metros e mexendo com eletricidade ligada, refletores de mil watts, a empresa é obrigada a pagar periculosidade? Excelente pergunta. Na verdade, tem vários elementos nessa pergunta. Bom, trabalhar com eletricidade e lhe dar direito à periculosidade, grande parte das vezes sim. Ah, mas e a altura? 2 metros pode ser 2 metros e 10, 2 metros e meio, 3 metros ou mais. Então, para isso, para sabermos com certeza se há o direito ou não à periculosidade, quando o senhor ingressa, já que a empresa não está pagando espontaneamente, quando ingressar na justiça do trabalho, nessa ação, pleiteando periculosidade e com base nessas informações, eu pediria periculosidade, se eu fosse a juiz a um processo, porque os elementos levam a acreditar que sim, o juiz vai nomear um perito técnico da sua confiança, que vai fazer uma série de inspeções no local de trabalho, para avaliar qual a corrente elétrica que está circulando naquele ambiente, naquele teatro. Ele é alternado, ela é contínua, qual a potência, ou seja, o perito técnico vai fazer uma série de análises e nessas análises, sim, vai ser avaliado, vai ser feito um laudo para atestar se há periculosidade. Mas vale a pena, conversa com o advogado trabalhista, leve todos esses detalhes e talvez mais alguns outros, para que possa buscar na justiça os seus direitos. Então, provavelmente, há uma grande chance de ter esse direito. Bom, temos a pergunta aqui do telespectador Márcio de Gravataí. Trabalho como porteiro e o meu patrão não pagou meu décimo terceiro. O que eu posso fazer sobre isso? Márcio, converse com o seu patrão. Ele tem que pagar porque é uma verba importante, que faz parte das verbas, ainda mais no início do ano, tem material escolar, uma série de coisas. Converse com o seu patrão e, em não pagando, busque a justiça do trabalho, porque o patrão que não paga o décimo terceiro, provavelmente não pague outras verbas. Aí você vai procurar um advogado trabalhista, e esse advogado vai fazer uma entrevista completa, tentando entender o seu contrato de trabalho, que horas o senhor chega, se bate o ponto corretamente. Enfim, todas as verbas, se elas estão corretas, e pleiteiem na justiça os seus direitos. Sabe, doutor Paulo, eu até fico pensando assim, às vezes, a quantidade de pessoas que mandam perguntas dessas injustiças, né? Eu sempre tive a impressão que, acho que a maioria paga certinho dos empregadores, né? Mas tem uma parcela considerável que não está pagando os direitos trabalhistas. Isso sempre existe, inclusive, na justiça do trabalho, João, mais de 25% das ações trabalhistas, elas versam sobre verbas recisórias, não pagas. Ou seja, um quarto das ações trabalhistas, elas discutem verbas recisórias. Ou seja, imagina o restante das causas trabalhistas. Mas é importante sempre analisarmos cada caso. Esses dias atrás, me procurou uma trabalhadora, numa situação que ela foi desligada no período de experiência. Ela ficou muito magoada com a empresa, queria processar a empresa, enfim. Aí ela trouxe o termo de rescisão, estava tudo corretamente pago. E aí eu expliquei para ela, olha, a empresa pode te desligar. Esse período de experiência é um período, o próprio nome diz, de experimentação. Experimentação. Experimentação para quem? Para os dois lados. Para o trabalhador saber se ele quer continuar naquela empresa, se a empresa gostou do trabalho, da forma de trabalho do trabalhador. Então, se a empresa quiser dispensar e pagar, está tudo certo. Lógico, fica aquela sensação de insatisfação, injustiça, mas a empresa pode, faz parte do poder diretivo do empregador, dispensar e coordenar a sua atividade econômica. E também empregado, também, de ele medir a rescisão, não vou continuar porque não me senti bem aqui, não me identifiquei com os valores da empresa, e vou sair também. E está tudo certo. Bom, temos a pergunta aqui de um anônimo. Sou funcionário público e, após décadas de luta, minha categoria conquistou o pagamento do direito à insalubridade. Porém, não está sendo isso como manda a CRT e nem um acordo feito em juízo. Eles depositam os valores referentes aos 40%, no meu caso, e nos 20% dos outros colegas, como foi acordado. Mas, assim que acreditam, também desconto como sendo um desconto legal sobre o adicional do salário. O empregador pode descontar o valor integral do adicional de insalubridade ou mesmo ele maquiando esse desconto está agindo contra a lei? É claro que não. Esse é um desconto indevido. Esse desconto não pode acontecer. O trabalhador que passou no concurso, ele pode ser regido dependendo pela CRT ou por regime próprio. Independentemente dessas circunstâncias, pela questão, pela pergunta, tudo leva a crer que existe a obrigatoriedade do pagamento desse adicional de insalubridade. O que é o adicional de insalubridade? É um adicional, é um plus salarial pago em virtude da exposição do trabalhador a agentes químicos, físicos ou biológicos que trazem prejuízo à sua saúde. Se traz prejuízo à saúde, ele ganha esse a mais. Se existe uma sentença judicial, uma decisão judicial que obriga o pagamento, o ente público tem que pagar e o desconto, todo o desconto feito em função disso, é um desconto indevido. Bom, temos aqui a pergunta de uma anônima. Nós estamos na última perguntinha desse bloco, doutor Paulo. Ela fala o seguinte, trabalho em uma empresa que faz plantio de mudas. Há uns quatro anos, somos obrigados a trabalhar na chuva com capas dessas bem simples, que passa chuva. A gente trabalha até em dia de temporal e que, segundo os encarregados, somos obrigados a fazer. Gostaria de saber se tem lei que obrigue isso. Tem até gente com mais de 60 anos de idade trabalhando na chuva. Perfeito. Não existe uma lei específica sobre isso, mas a empresa tem a obrigação de zelar pelo ambiente de trabalho e pela saúde do trabalhador. É possível trabalhar na chuva? Sim, é possível. E para isso, a empresa tem que fornecer um EPI, um equipamento de proteção individual, que é a capa de chuva, em condições que não passe a chuva. O trabalhador pode trabalhar acima de 60 anos? Com certeza. 60 anos não é limitador, 60, 70, para que as pessoas trabalhem. Só que elas têm que trabalhar em condições adequadas. Não só para quem trabalha no plantio, ter botas, ter uma capa de chuva adequada. E se tem temporal com trovões, que é o caso que eu acredito que dá a pergunta, não pode o trabalhador ser exposto a uma intempéria, uma tempestade, porque alguém quer que ele plante. Pode haver um raio na cabeça. Exatamente. E a empresa tem o dever de zelar pela saúde dos seus trabalhadores. Bom, o programa está muito bom, perguntas excelentes, mas vamos fazer um breve intervalo. Fiquem com a gente, que é bem rapidinho, e já voltamos. Bom, eu falei que era bem rapidinho, já estamos de volta, e hoje estamos falando sobre direito de trabalho. Mas, lembrando você de casa, se tem alguma dúvida sobre as diversas áreas do direito, em empreendedorismo e questões tributárias, mande a sua pergunta para nós, no nosso e-mail, consumidorempauta, arroba tve.com.br, e no nosso WhatsApp, dd51985946773. E o doutor Paulo hoje está falando sobre direito de trabalho, tirando dúvidas dos nossos telespectadores. E vamos já para a nossa primeira pergunta desse bloco, da telespectadora Eliane. Ela falou o seguinte, preciso de orientação para receber o meu termo de rescisão de contrato de uma empresa aérea. Eu fui desligado em novembro de 2020, devido à pandemia, no cargo de tripulante de cabine. Não consigo comunicação com setores de RH, nem e-mails de desligamento, nem convocação. Fui ao escritório do aeroporto e disseram que já sei e não funciona. Entrar em contato com o site de ex-colaborador. Acesso livre e coerente durante seis meses após o desligamento. Consegui um contato com o staff, mas não resolveu e enviou um e-mail de resposta como resolvido. Não recebi esse documento. Provavelmente, muitos estão na mesma situação e sem poder retirar o valor de direito na Caixa Econômica Federal. Como trabalho na aviação, espero não ser prejudicado em colocar na justiça esse caso. Se não me falha a memória, é novembro de 2020? Isso. Então, assim, nós temos um problema nessa questão. Você deixou passar muito tempo sem buscar os seus direitos. Existe um prazo importante, que se chama prescrição, que é o tempo para o trabalhador ingressar com uma ação na justiça. E já se passaram mais de dois anos. Ou seja, a justiça, ela entende que quando passa de dois anos, o trabalhador não teve interesse em buscar os seus direitos. Então, até porque o seguro-desemprego, existe um prazo para isso, um prazo para que se ingresse na justiça, aliás, perdão, o seguro-desemprego para que possa, o trabalhador buscar essa verba, que é uma verba previdenciária, e as outras demais verbas, como, por exemplo, o FGTS. Então, oriento que busque o sindicato da categoria para que ele verifique na empresa a expedição do termo de rescisão, que já demorou bastante. E veja o que dá para fazer junto ao sindicato. Mas, então, é importante. Então, não dá para esperar muito, né? Então, se tem uma injustiça, alguma coisa, procure um advogado para ele orientar o que pode ser feito. Mas não pode ficar... Esperar tanto tempo. Esperar tanto tempo. Porque aí a justiça, ela não permite que se ingresse com a ação buscando. Infelizmente. É, ela está tentando desde que foi demitida. Passou três anos. Ela realmente não foi atendida, mas ela não devia esperar tanto tempo. Não deveria. Até porque, ingressando na justiça, se ela tivesse feito em tempo hábil, a justiça poderia expedir um alvará, que é uma espécie de uma ordem de pagamento, e esse alvará, a pessoa sacaria o FGTS e encaminharia junto ao SINE o seguro-desemprego. Nesse caso, o que ela pode fazer? Só procura o sindicato. Procura o sindicato, até porque, dependendo da atividade que ela fazia, pode ter o PPP, que é um documento que vai ajudar na aposentadoria, em uma série de circunstâncias, mas procure a orientação quanto ao sindicato. Quanto a ingressar com o processo na justiça, eu não vejo chance nenhuma de dar certo. Bom, temos uma pergunta de uma outra, de uma telha espetada anônima. Ela fala o seguinte, eu trabalho em uma rede de hipermercado há um ano e gostaria de tirar algumas dúvidas. Sou operadora de caixa e tenho meta de conseguir cartões todos os meses. Acho que é o cartão do supermercado, né? Achei estranho, pois os cartões pertencem ao setor de crediário. Não recebo nenhuma comissão. Outra dúvida é sobre ser obrigada a fazer horas extras. Em outras empresas que já trabalhei, a liderança sempre perguntava aos funcionários se eles podiam ficar até mais tarde ou não. Outra coisa, pedir para ir ao banheiro, às vezes demora muito a liberação, pois eles dão preferência para atender os clientes. Existem dois banheiros que ficam trancados, pois são de uso exclusivo da gerência, liderança e fiscais de frente de caixa. Isso é permitido por lei, doutor Paulo? Com certeza não é permitido. Primeiro, banheiro. É uma necessidade fisiológica que o trabalhador tem que ter acesso. E o poder diretivo do empregador, que é o poder de dirigir a sua atividade econômica, ele tem limites nas situações de razoabilidade. Ou seja, ele tem que oferecer para o trabalhador um ambiente de trabalho saudável. Não poder ir ao banheiro é uma atitude discriminatória, seja dependendo do caso, inclusive assédio moral, que é submeter o seu trabalhador a situações humilhantes e constrangedoras, de forma repetitiva, que é o caso esse do banheiro. Que vai impactar na saúde da pessoa. Que vai impactar muito na saúde da pessoa, muito, um trauma e muitas vezes o trabalhador se obriga a pedir demissão justamente para se livrar dessa situação extremamente desagradável. Quase uma tortura. É uma tortura. A pessoa precisar ir no banheiro não conseguir, é uma tortura. Em relação às horas extras, não há problema se você assinou no contrato de trabalho, se você assinou que concorda em fazer horas extras, a empresa pode pedir dentro de uma razoabilidade também. E em relação aos cartões, nós temos que nos atentar a um fator importante. Essa empresa, você tem que fazer cartões com atividades de financiário. Muitos desses trabalhadores fazem cursos, que são obrigatórios, na FEBRABAN. E se tiver esse curso e você venda itens financeiros, você tem que ser enquadrado na categoria dos financiários. Então, procure um advogado da sua confiança, ele vai conversar com você, vai verificar essa situação, porque isso muda tudo. Se a sua atividade é de financiário, muda a remuneração, a jornada de trabalho, muda tudo. Inclusive, fazendo jus ao pagamento de um variável em função das vendas. Agora, se ela só faz, ah, você tem o cartão, deve ser, ah, não tenho. De ela indicar para o crediário, nesse caso, não seria... uma simples indicação, não. Por isso que é importante conversar com o advogado, explanar todos os detalhes para que ele possa verificar se há ou não o direito ao enquadramento do financiário. Bom, temos aqui a pergunta agora de um outro telespectador, que é o Paulo, de Nova Santa Rita. Ele fala o seguinte, trabalhei cinco anos em uma empresa, fui demitido, e há cinco meses apareceu nos meus exames de saúde, que estou com pneumonia. Posso entrar com ação, pois fui demitido doente? Quando entrei na empresa, não tinha problema de saúde. Nunca fumei. Entrei saudável. É, eu entendo que não. Já se passou um bom período da sua despedida. A pneumonia, ela não se prorroga por seis, cinco, seis meses, né? E o que que acontece? Se na época da sua despedida você tivesse tido um acometimento de pneumonia, a dispensa seria discriminatória, porque provavelmente você estaria de atestado, e aí a dispensa seria discriminatória, enfim, mas não foi o caso. Então a pneumonia, ela surgiu uns meses depois, que não tem relação direta necessariamente ao trabalho. O que se tem que avaliar é se o tipo de atividade que você fez, ele trouxe algum prejuízo na saúde, que aí não seria somente a pneumonia. Poderia ser uma bronquite crônica, um tipo de patologia que afete o pulmão de forma, uma DPOC, que afete o trabalhador de uma forma mais permanente, não apenas a pneumonia. Muito interessante. É, tem um, acho que alguns trabalhos insalubres que podem trazer essa questão de uma bronquiolite, algo crônico, né? Com certeza. Por exemplo, quem trabalha com um assador de churrasco, né? A pessoa absorvendo aquela fumaça do carvão, isso com certeza, com o passar dos anos, ela pode gerar uma DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. Entre outras doenças também, quem trabalha em ambiente hospitalar, pode pegar alguns tipos de infecções de forma repetitiva, e isso alterar a fisiologia do corpo do seu paciente. Bom, temos a pergunta da telespectadora Bete. Trabalho há quatro meses em uma empresa. Quero pedir demissão, pois encontrei um emprego melhor. Quais os direitos que eu tenho? Então, Bete, você deve comunicar à empresa que não tem mais interesse em trabalhar na empresa, aí você vai fazer uma carta de próprio punho, e nós recomendamos, inclusive, que a empresa, que ela colha essa assinatura em que o trabalhador pede para sair, e você vai ter direito ao saldo de salário, férias vencidas e proporcionais. Então, assim, você vai ter que pagar o aviso prévio para a empresa, a não ser que a empresa libere, e esse pagamento do aviso prévio vai ser trabalhado ou descontado o mês do seu salário. Mas, boa sorte no novo emprego. Ela, no caso, ela passou o período de experiência, a questão do aviso, se ela já tem um outro trabalho, se a outra empresa dá um laudo que ela vai trabalhar, ela pode ter dispensa. Mas ela já passou pelo período de experiência. Já passou. Certo. O que acontece? Muitas empresas, elas aceitam que quando o pedido de demissão ele é justificado pelo fato do trabalhador ter conseguido um novo emprego, tem empresas que aceitam e não cobram o cumprimento ou pagamento do aviso prévio. Mas isso não é pacificado. Inclusive, existem muitos processos trabalhistas que isso é discutido porque a pessoa ela pediu demissão por uma causa justa, ou seja, qual que é conseguir um novo emprego. Tem empresas que aceitam, tem juízes que aceitam, tem juízes que não aceitam. Então, é... Bom, então... Mas vale a pena a tentativa. É. Bom, estamos para a nossa última pergunta, minutos finais, é o telespectador Juarez. Trabalho em uma propriedade rural de gado leiteiro. Sou responsável por fazer a ordenha e por esse motivo inicia o trabalho às quatro horas da madrugada. Eu não teria direito ao adicional noturno? E qual o percentual desse adicional? Depende do tempo que você estende a sua jornada. Então, depende só por esse fator, não. Nós temos aqui dois tipos de horário noturno para o trabalhador que trabalha com gado e o que trabalha com plantio. Com gado, normalmente, é mais cedo de quem trabalha com plantio. Então, às quatro horas da manhã, ela já está dentro do seu horário. Mas depende até quando que você continua trabalhando. Só por esse motivo, não. E o adicional é de 25%. E quem busca o horário noturno? Não é de quem trabalha das dez da noite até as cinco da manhã? Esse é o horário noturno? Isso, para quem trabalha na cidade. Para quem trabalha na cidade, no campo, ele começa mais cedo e termina mais cedo. Muito interessante. Então, eu não sabia dessa distinção do horário noturno e quem trabalha na cidade e quem trabalha no interior. E o percentual, ele começa com 20%. Depende da categoria, ele pode ter valores diferentes, percentuais diferentes. Bom, acordar cedo quatro da manhã. Mas quatro da manhã... A vida no campo, ela não é fácil. Se ele começa a trabalhar às quatro, quer dizer que ele acordou no mínimo umas três e meia. Ele acordou cedo. Bom, então, doutor Paulo, agradeço a sua participação, como sempre, muito esclarecedora e muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço. Um grande abraço ao pessoal de casa. Então, agradecer então a nossa audiência, lembrando que o programa está de volta amanhã nos mesmos horários. Um grande abraço. e aí Legenda por Sônia Ruberti